Agora você vai ver as notícias do Uruguai, direto da Uruguaia, do Uruguai Buscadores, não sei o que significa Buscadores Paraguai, Uruguai, o que você já sabe para nenhum lugar? Pelo que sim, pelo que não, é isso aí, agora eu vou comer o mocaron Agora eu estou comendo aqui, massas com o fruto do mar e carne do boi Sim Até daqui a pouco